Olá meu povo de Luiz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem. Meu nome é Adriana Santos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal. Quero pedir pra você aí que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, faça parte da nossa família. Dá um like se você gosta dos meus conteúdos, deixa seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Gente, desculpa essa carinha assim meio acabada que eu tô hoje, mas é porque eu tava gripada semana passada. E eu tô me recuperando ainda, tá? Eu fui pro sítio, peguei sereno e fiquei assim gripadíssima mesmo. Fiquei péssima, caracão, fiquei bem gripada, sabe? Assim, bem assim, nariz trancado e tal. Então eu tô assim meio afanha ainda, certo? Vamos começar com o assunto de hoje? Que é sobre montar um negócio em pleno 2022. Com esses aumentos terríveis aí, toda hora acontecendo. E as pessoas aí super inseguras de montar um negócio em plena, essa crise financeira mundial. Adriana, ainda dá pra montar um negócio em 2022? Dá pra montar um mercadinho? Dá pra montar uma mercearia, uma lanchonete, uma distribuidora de bebida? E a resposta é sim. Dá sim. Gente, pra nós que somos empreendedores, que nascemos com essa mente empreendedora, que temos no sangue, né? O empreendedorismo não tem tempo ruim, gente. Não tem tempo ruim. A gente sempre dá o nosso jeito e a gente consegue sim, tá ok? Eu vi uma pesquisa, né? Passou no jornal hoje e depois eu vi o nosso amigo Felipe Campos, que tem um canal aqui também no YouTube, falando exatamente sobre essa pesquisa, onde surgiram apenas, acho que de 2021 pra 2022, 56 mil novos mercadinhos em todo o país. Pessoas que abriram na garagem, pessoas que abriram na sala de casa, pessoas que abriram em pontos alugados, enfim. Pessoas que deram certo, pessoas que não deram também, né? Não vamos falar que tudo é flores, que não é. Porém, estamos aí com 56 mil novos empreendedores no nosso país, né? Eu acredito que esse número seja maior, tá? Que a pesquisa não tenha abrangido aí num total de 100%, porque ao meu ver, eu acredito que esse número aí é bem maior do que isso, tá? Principalmente aqui no estado de São Paulo. Quando você chega hoje em dia, antigamente, era bem difícil você encontrar um mercadinho dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, né? E hoje em dia é muito comum você andar e ver os empreendedores da favela empreendendo mesmo, pensando em trazer benefícios pra própria comunidade, pra própria favela que ele mora, né? Eu tava, inclusive, vendo outra reportagem na televisão também, falando sobre startups e todo um movimento de negócio dentro das favelas, sabe assim? Eu achei até bem bacana, não lembro o nome do entrevistado, ele tem uma empresa que tá trabalhando nessa questão de aplicativos, de negócios pra favelas aqui no estado de São Paulo e ele disse uma coisa muito bacana que eu gostei muito de ouvir, que ele disse assim, as pessoas da favela já consumiram muito do asfalto e agora é hora do asfalto consumir os produtos da favela e eu fiquei muito feliz em ouvir isso, tá? Tem pessoas que falam assim, Adriana, não, não, não fala favela, é comunidade. Gente, a palavra favela é tão forte, empondera tanta gente, né? Coloca a gente num lugar de destaque, onde a gente fala assim, embora eu esteja dentro de um lugar que sempre foi marginalizado, que sempre foi criminalizado, eu estou em foco agora como empreendedora e melhor ainda, gente, favelada, preta, empreendedora. Tem melhor coisa do que essa do que você mostrar pra sociedade do que a tua comunidade é capaz, do que você é capaz, não diminuindo, é claro, as pessoas que também moram em favelas e são brancas, mas se colocando nesse lugar de empreendedora que antigamente era tão difícil, né? Ser mulher, ser preta e ser da favela era muito difícil. Ainda é difícil, mas a gente ouvir que o asfalto, tá acostumando a consumir produtos da favela, é muito gratificante. Às vezes você não mora ou nunca esteve dentro de uma favela e acha assim, fala, ah, bobagem. Não é bobagem, não é bobagem, tá? Você ser uma pessoa de comunidade e abranger um asfalto, as pessoas vindo de fora e entrar no teu estabelecimento, e fala, nossa, eu moro lá na avenida e fiquei sabendo que tinha teu mercadinho aqui, que tinha produto, que tinha preço bacana e eu vim comprar, porque alguém disse que tinha, né? Essa mulher preta, de garra, forte, aqui dentro empreendendo. Eu fico até meio emocionada, né, quando a gente fala essa questão, né? Não é só sobre a questão racial, não, ou sobre ser feminista, ou sobre ser, ai, defensora da favela, não é isso, tá? Longe de mim. Eu acredito que nós somos capazes, sim, de empreender em plena essa crise toda. Eu acho que, eu acredito, né, acredito que a crise financeira, essa crise mundial, ela deu muita força pra pessoas que muitas vezes não tinham coragem de empreender. Tava dentro de uma empresa e tinha medo, já tava com o dinheiro certo, né, juntou dinheiro, guardou dinheiro, mas ficava esperando aquele momento certo, tinha medo de empreender e perder a grana, tinha medo de empreender e dar errado, e ficava, e se? E se? E se eu empreendo e eu quebro? E se eu empreendo e não dou certo? E se eu empreendo e eu não gostar? Gente, se não dá certo, se você não gostar, vida que segue, você volta a trabalhar na empresa. Volta pra uma empresa, volta a ser CLT, você tá entendendo? O importante é se planeja e vai lá e mete a cara e faz. Você só vai saber se vai dar errado se você tentar. Se você não tentar, você vai ficar nesse negócio, ah, se eu tivesse tentado, se eu tivesse tentado, então eu não gosto de falar assim. Então, como eu tô falando pra vocês, essa pandemia, essa crise toda, ela deu força pra muitas pessoas que não tinham coragem. Teve uma hora que a pessoa se viu assim, sabe assim, sair de cima do muro. Ou eu vou pra direita ou eu vou pra esquerda, ou eu empreendo ou eu vou ficar desempregado. Ou eu vou, ainda mais assim, as pessoas que são arrimos de família, né, que se viram desempregadas sem expectativa nenhuma, sem saber que hora, em que momento que as coisas iam se normalizar e essa pessoa ia estar de novo no mercado de trabalho. Então, por isso também de ter surgido tantos novos empreendedores e, principalmente, tantos novos empreendimentos em áreas humildes, em favelas, em comunidades carentes, interiores, né, de pessoas que são mais afastadas de grandes centros. E aí a pessoa tinha que pegar um carro ou um ônibus e ir nos grandes centros pra poder fazer essas compras. Então, a pessoa que tem essa mentalidade empreendedora, ela viu ali, não, eu tô no interior. As pessoas têm que ir na cidade, pegar carro, pegar ônibus, gastar um dinheiro que, às vezes, a pessoa poderia estar comprando até uma outra mercadoria, né, igual aqui é quatro e pouco, cinco e pouco. Tem ônibus que chega às seis e trinta, né, uma passagem. Pensa, seis e trinta, a pessoa pode comprar um leite de seis reais do lado, do lado de casa, do lado, do lado de casa. Então, quando você tem essa mente, a primeira coisa que a pessoa coloca na cabeça é isso, você fala, nossa, eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo o foco, porque eu tenho tanto medo de empreender, porque eu tô aqui numa comunidade distante de tudo. E essa é a oportunidade de você estar montando, você está longe de tudo. Então, você empreende, né, outra coisa, tá? Muitas pessoas fizeram isso, empreenderam, tava longe de tudo, só tinha ele ali. E agora, mais um vizinho ficou sem emprego e abriu mais um negócio. E a pessoa trata essa pessoa como um inimigo, um inimigo mortal. Ai, que me copiou. Não, gente, a pessoa também estava na mesma situação que você esteve ali no passado. E ela viu como saída montar o negócio também, tá? Não trata teu concorrente como se fosse um inimigo mortal. É claro que nós somos inimigos na questão de concorrência mesmo, tá? Mas tem que ser uma concorrência saudável, tá? Se a pessoa abriu na tua frente ali uma distribuidora de bebida e você tem um mercadinho, foca no teu mercadinho. E eles focam na bebida. Você tá entrando pra entender? Porque a pessoa é assim, você montou um negócio ali, tá? Aí você não tem concorrente nenhum. Ah, bacana, não tem um concorrente nenhum. Vou me dar bem. Só que o que acontece? Geralmente, sabe aquela frase de nada se cria, tudo se copia? Eu acredito nela. A única diferença é que você copia com algumas melhoras. Mas é copiado, né? Eu ouvi a ideia de alguém e vim e montei. Sabe assim? Não fui eu que criei a ideia em si. A única diferença é que você coloca ali a tua essência naquele negócio. Então, pessoal, a única coisa que a gente faz é colocar a essência da gente. É esse que é o diferencial, né? Se o teu concorrente abriu ali e ele for muito a tua cópia, for muito você, as pessoas não vão nele, porque vai ser só mais um do mesmo. Pessoal, se a pessoa ficar ali só no te copia, te copia, te copia, te copia, as pessoas vão voltar e falar, ah, mais um do mesmo? Eu já tô acostumada a lembrar mesmo na Adriana, eu vou lá mesmo. Tá dando pra entender? Agora, se a pessoa abre e ela vai fazer um diferencial, ela vai olhar e falar assim, ah, não, a Adriana, o foco dela é mercearia, é vender bomboniere. Aí eu vou focar nas bebidas alcoólicas e vou vender, inclusive, mais barato. Você entendeu? Então, eu tenho que falar assim, ah, tá, então meu concorrente tá na minha frente, abriu ali, o foco dele tá sendo as bebidas, ele tá vendendo as bebidas super baratas. Vou olhar meus itens e vou ver no que que eu posso focar e desfocar a minha mente de ficar gastando minhas energias, a minha mentalidade, meu psicológico em ficar querendo enfrentar um concorrente e ficar toda hora, ai, meu Deus, eu não tô vendo nada. Realmente é assim, quando abre um concorrente, por algum tempo você ou vende pouco ou vende nada, porque tudo que é novidade as pessoas querem ir lá. O que que você tem que fazer? Ai, meu Deus, todo mundo deixou de vir aqui porque tá indo no concorrente, porque é novidade. Então você também vai lá no concorrente, prestigia ele, porque ele abriu, ok, dá boas-vindas à vizinhança, mesmo que ele não goste, né? Mais ou menos a educação manda isso e você vai lá. E também vai ver tudo. Você não é proibido de entrar em lugar nenhum. Então vai ver tudo, tudo, falar assim, nossa, meu concorrente não tem tal coisa e eu tenho, então você foca naquilo ali. E desfoque, tire da cabeça desse negócio de concorrência, porque é o que mais vai aparecer, tá, gente? Outra coisa também que eu acredito, posso estar errada, mas eu acredito que surgiram muitos negócios pela falta de emprego mesmo. Porém, tem muitas pessoas que não estão dispostas a perder reunião de família, perder viagens, ficar de segunda a segunda dentro do estabelecimento. Tem muitas pessoas que não gostam e tá fazendo isso com extremo esforço, porque precisa. Então, quando tudo isso passar e der uma amenizada e os empregos voltarem, provavelmente, muito que provavelmente, muitas pessoas vão fechar a porta e vão voltar a trabalhar no ramo que trabalhavam antigamente. Principalmente aquelas pessoas que acostumaram de trabalhar de segunda a sexta, ter o sábado e o domingo pra folgar, né? Igual já vi muitas pessoas que tiveram que empreender, que ficaram desempregadas e reclamam e falam, ai, meu Deus, como é que vocês aguentam, gente? Eu não tô nem um ano, já tô cansado já de abrir de segunda a segunda. Domingão passou agora, dia 1º de maio, né? Feriadão, a praia fervendo, eu podia estar lá e eu tô aqui trabalhando. Eu ouvi isso de alguns empreendedores. Então, você já vê que aquela pessoa ali, ela tá ali porque ela tem que estar ali. Não é igual a gente que gosta de estar aqui. Entendeu? É diferente de você ter que estar ali porque é a tua sobrevivência e você gostar de estar no lugar. Mesmo quando não é preciso você estar, você está. Tá dando pra entender? Eu conheço empresários que ele tem N funcionários, tudo. Ele não precisa estar ali todos os dias. Ele consegue controlar isso tudo através do sistema, ele consegue controlar através da fiscalização que ele faz, através do gerente que ele colocou ali, mas ele gosta de estar ali todos os dias. Tem 7 lojas, 8 lojas e passa de uma por uma. Vai de manhã em uma, cumprimenta, vê a padaria se tá tudo ok, vai no açougue, o olho do dono engordando o porco, como eu digo pra vocês. Vê tudo ali e parte pra outra loja. Chega lá na outra loja também e olha tudo, vê tudo, fiscaliza com os próprios olhos. Chegou no final da tarde, ele tá cansado, vai estar aliviado de ter colocado os olhos no que é dele. De ter visto que tudo está andando bem. Vai na contabilidade, vamos ver lá. Puxa a loja 1, puxa a loja 2, puxa a loja 3, puxa 4. O que que tá acontecendo? Por que que deu queda nas vendas dessa aqui? Vamos ver, vamos rolar estratégia. Isso é o gostar do que tá fazendo. Isso é amar o que você tá fazendo. Já tem outras pessoas que quando subiu um pouquinho de nível, elas não sabem nem que cor que é a loja mais, né? E tá tudo bem também, trabalhou pra isso. Não sabem nem que cor que é a loja mais. Quer ver resultado. Cobra gerente, cobra fiscalização, cobra quem tá lá, cobra quem foi, quer ver dinheiro, quer ver evolução e pronto, acabou. Nem peso pelar. E tá bem também. Cada um tem seu jeito de empreender, cada um tem seu jeito de cuidar do seu negócio. Não é verdade? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão no coração de todos. Não espere pra empreender. Empreenda já. Beijão.